E aí meus amigos do YouTube, chegando aqui, tá com a Tiara aqui, vai parar hoje aqui, às vezes a gente não para não, sete horas aí não, não sei se vai entrar algum carro, desse carro, não sei, passageiro, sei lá, filmar pra vocês aí, vai rolar aí. Aí o cara do, é, pô, aí tem que dar ré, né? Aí o cara do barco lá, o, a gente viu na porrada lá, e eu dar com o celular na mão e não filmei. Se eu tivesse disso, eu tinha embarcado por aqui, porque era melhor pra mim, porque eu tinha que resolver umas coisas lá. Aí eu nem sabia que esse Zé Cueca ia parar aqui. Às vezes ele passa direto, a maioria deles passa direto, né? Acho que vai entrar alguma, ah, é basqueta. E aí, atacando. E já estamos saindo. Só foi umas basqueta aqui de limão. Saindo aí pra... Destino aí, agora é Parintins aí, né? É, agora é Parintins. Pra passar Parintins aí, eu acho que de manhã aí, mas... Será? De manhãzinha, né? 5 horas. É. Olha o rebocador aqui, esse. É passar de dia em hora. É. Em juruti. Em juruti aí passa mais 9 horas, 8, 6, 9 horas. O rebocador aí, acho que não foi da Bertolini, é da perto. É grande o bruto, ó. É da Bertolini? É, né? Ele vai só com a máquina aí, ó. É. Corre só, não tá bolsa, não tá bom. Quando ele vai com a balsa, ele não corre não, game. É, vai... E carrega aquelas bolsas granaleiras. Ele coloca 12 balsas aí na porrada. Chegar em Parintins aí, eu filmo aí de novo aí. Estamos chegando aqui em Óbidos. Agora são 11h40 da... Horário do Pará aí. 10h40 da hora de Manaus. Passou aí em Parintins, era 4 horas. E não parou em Juruti. Passou aproximadamente, era mais 8 da manhã em Juruti. Aí não parou. Estou atracando aqui em Óbidos agora. Previsão para chegar lá em Santarém, umas 5 da tarde. Hoje eu estou... Planejando aí fazer uma viagem diferente. Vou descer em Santarém e vou pelo... Tapará para chegar em Monte Alegre hoje ainda. Vou na moto aí para... Para Monte Alegre aí. Pois é, vai depender do horário de chegada lá em Santarém. Aí eu vou tentar ir pelo Tapará. Aí chega em Monte Alegre hoje mesmo ainda. O navio vai chegar só amanhã pela manhã. Monte Alegre. Então eu consigo chegar hoje ainda em Monte Alegre ainda. Então eu estarei filmando aí para vocês a travessia aí também lá da... Vamos ver se vai dar certo, né? Se der certo eu vou filmar lá a travessia para... De Monte Alegre. De Santarém para Santarém do Tapará. Aí depois eu vou pegar a estrada para Monte Alegre. Beleza? Mais um que não resistiu aos experimentos aí em Manaus. A mudança ainda vai para o outro barquinho ali, ó. A boxe está meio sujinha aí, né? Agora é só Santarém, mano. Tá legal, não. Se der tem, mas se der tem, vou rolar. Ó, ó. Obrigado. 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 Só está aí a frente da cidade de Olhos, debaixo da água, viu? Vamos ver se está parado mais para cima ali, eu não sei por onde é. Cidade pequena aí. O Pará já, na verdade, ia falar do Amazonas, mas era do Pará. Vamos ver se está aí. Tio-riti, ovidos e Santarém. Aqui que eu bati aquela foto lá do bebê Maués ali de fora. Saí para comprar pão aí. parte mais profunda do rio Amazonas em torno de 110 a 120 metros de fundura parte mais estreita do rio Amazonas é aqui também mais profunda e mais estreita bem na frente aqui da cidade 120 metros de água para baixo o que não tem aí por baixo ali a torre do Guinhão só para registro fazendo aí vai levar energia aí para Jureti e Parinti Santarém se eu estiver chegando Santarém eu vou filmar aí se der tudo certo eu vou na pausa Camila se não der eu vou gravar o vídeo aí explicar por que não deu certo e aí e aí Obrigado.